O combate ao crime na região ganha agora uma nova arma, a Polícia Militar e a Univap implantam em São José dos Campos o Observatório de Segurança Pública. Dados sobre os crimes de homicídios e também os crimes que têm envolvimento com adolescentes e jovens serão os primeiros a serem analisados. Com esse trabalho seria possível então criar medidas socioeconômicas e até políticas públicas para combater a violência. Em salas como esta, professores, alunos e membros da Polícia Militar vão se debruçar sobre os números de vários tipos de crimes. A gente vai poder ter acesso a informações sobre latrocínio, por exemplo, ou então homicídios, menores infratores, números de menores infratores, os diferentes graus de infrações que os menores cometem, isso também é uma coisa importante, violência doméstica, desde a violência cometida contra a mulher até contra a criança, diferentes graus de abuso. Então assim, é um banco bastante poderoso e isso vai nos possibilitar ter um diagnóstico bastante preciso da violência na região, sem dúvida nenhuma. As primeiras pesquisas do Observatório de Segurança Pública vão focar na incidência de homicídios na região e no crescimento da participação de jovens em diversos tipos de crimes. A sua vida, essa, é irreparável. Então ele é o bem mais precioso do ser humano e por isso ele foi eleito como o primeiro tema de interesse do Observatório. Nós vamos partir do estudo dos casos de homicídio. E um outro assunto que nos interessa também, que desperta a nossa atenção, é o crescente aumento do envolvimento do jovem com atividade delituosa. Por isso que nós escolhemos também essa linha de pesquisa, para que possamos, junto com a comunidade acadêmica, junto com a universidade e todas as pessoas que têm alguma habilidade, alguma competência que possa contribuir para o trabalho do Observatório, para que venham trabalhar com a gente também. Os estudos já devem começar no início do mês que vem. Todas as pesquisas vão ser feitas por meio do cruzamento das informações disponíveis nas bases de dados de vários órgãos. A partir dos resultados, o Poder Público vai poder traçar estratégias de prevenção e repressão à criminalidade. A partir da análise desses dados, ver quais políticas públicas e quais iniciativas poderiam ser propostas, de maneira que viessem a impactar nos indicadores criminais e, quem sabe, até operacionais da Polícia Militar. Por que não? Para que a gente possa estabelecer políticas a longo prazo, para realmente a gente ter uma sociedade muito mais equitativa. Eu acho que é um projeto, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para a sociedade.